E aí pessoal aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje nós vendo uma necessidade do público nós estamos começando uma série de vídeos falando sobre o Roll20 e depois sobre outros sites, outros serviços de jogo que você pode jogar seu RPG online. Basicamente a gente vai focar mais no que tem módulos gratuitos e eventualmente depois a gente fala dos que são pagos, certo? Para facilitar a vida de vocês. Basicamente o que é que diabos é o Roll20, né? O Roll20 ele é um site que oferece um serviço no qual ele emula uma mesa de RPG, aquela que você joga presencialmente com seus amigos de forma virtual, né? Ou seja, as fichas, dados, mapas, miniaturas, tudo no programa. Cada um joga de sua casa usando seu computador, seu notebook, seu tablet, seu celular. E o programa ele funciona dessa maneira. Eu vou mostrar ao longo tempo o aspecto dele como ele funciona. Antes de mais nada, a gente continuar prosseguindo. Se você chegou aqui nesse canal e sabe nem o que é, nós somos o 3 Dungeon Masters e somos um canal que fala basicamente RPG. Temos vídeos de tutoriais, dicas, de resenhas, de livros, material de RPG. Caso você queira ver mais vídeos desse tipo, né? Clica no joinha e também inscreva-se no canal clicando no sininho pra quando sair vídeos novos que você recebeu. vídeos, certo? Muito bem. Continuando aqui, nós vamos fazer a nossa inscrição. Aqui já tô com meu login, já tô inscrito. Mas eu vou mostrar aqui como é que faz. Create an account. Você vai pra essa tela. Que aí é muito simples. Você bota o seu primeiro nome, último nome, endereço de e-mail, senha, né? Repete a senha. Esse aqui se você quiser receber alguma newsletter ou algum e-mail, né? Com pequenas dicas. Eu não acho isso aqui interessante, não. Esse aqui você marca porque é o se aceitando os termos de serviço, né? Create an account. Não vou clicar aqui porque eu já tenho a minha conta. Depois que você tem a sua conta, digita o endereço de e-mail e sua senha e signo. Bem, aqui já temos essa areazinha que tá os nossos jogos mais recentes. Você pode ver que tá tudo em inglês, etc. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é passar isso aqui tudo pra português, né? Como é que a gente faz? Tá aqui o seu nomezinho. Você vai clicar nessa setinha pra baixo, caso aqui já transpôs, né? Você vai aqui pra minha conta, ou My Account, quando tiver em inglês, que é My Account. E você, aqui você pode trocar informações de perfil, mudar, né? O tipo de conta meu aqui gratuito. Você pode fazer a assinatura. Aqui é a quantidade de mega que você tem disponível no disco virtual deles. Você só tem 100 mega na conta gratuita. Então, use com sabedoria. Você pode escolher sua conta. E o que a gente quer é aqui, ó. Preferências, idiomas. A gente tá aqui em português, a gente pode escolher qualquer um. Aqui em português do Brasil. É, infelizmente, pros amigos de Portugal, só tem em português do Brasil. Essa aqui é questão de e-mails e tudo. E você clica aqui, põe em salvar mudanças pra salvar isso aqui. E você pode mudar a imagenzinha que aparece no nome do jogo, na mesa de jogo, e mudar a senha. Isso aqui você pode sincronizar também com a sua conta da Paiso, Pais Connect. Mas isso aqui eu não vou colocar agora não. Vamos voltar aqui. Bem, aqui essa área, basicamente, tem todos os jogos de que eu participo, que eu criei. Tenho alguns testes, vários testes aqui de mesas, né? Fazendo outras mesas que eu tô mestrando e outros que eu tô jogando, certo? Vamos ao que interessa. A gente vai criar um novo jogo. Clicamos aqui nesse botão, criar novo jogo. Colocamos aqui, a gente pode colocar o nome do nosso jogo, que vai, sei lá, vamos botar mais um teste, né? Isso aqui eu posso botar tags do jogo, caso eu queira que essa minha mesa seja localizada, né? Por outros jogadores. No caso, eu não quero. Posso colocar um diretório de mesas que outros jogadores podem encontrá-la e solicitar entrar na mesa e jogar comigo. Mas eu não quero. Eu já posso clicar aqui e tô pronto que o jogo, mas tem mais coisas. O Roll20, ele tem suporte para diversos jogos. Muitos jogos. Jogos nacionais, como o Darwin, Tormenta, PG&T, vários outros. Como jogos internacionais, né? Como o D&D, Pathfinder, Call of Futuro, French, Finder, Starfinder, GURPS, Vampira Máscara e por aí vai. Então, eu posso utilizar a ficha de um desses jogos aqui no Roll20. Então, só para vocês terem uma ideia aqui, ó, do tanto de coisa que tem aqui, ó, do tanto de coisa que tem. Eu vou colocar aqui um de, vou botar aqui Starfinder, só para uma coisa que aparece aqui, ó, fichinha do Starfinder. E eu vou colocar aqui, ó, esse aqui, ó, do lado direito, são módulos grátis, certo? O que isso é? O que significa? Isso aqui significa que são, tipo, pequenas aventuras prontas, né, para o Roll20 e você pode inserir na sua mesa. Eu vou mostrar aqui só para vocês terem uma ideia de como é e que fica, mas só uma ideiazinha, né? Vou colocar aqui, explica o que é que tem, módulo, tudo, aí eu posso já clicar aqui, estou pronto, crio o jogo, pronto. Nessa área aqui é o lobby, eu posso colocar um arquivo aqui, uma imagenzinha para ficar bonitinha. Posso convidar meus jogadores aqui e aqui, ó, eu posso simplesmente colocar aqui para dizer que eu estou jogando Starfinder. Posso dizer quando será o próximo jogo, marcar aqui na agenda quando vai ser o meu próximo jogo. Vou deixar aqui, não sei, enfim. E seria a descrição do jogo. Esses complementos aqui são mapas que eu posso colocar, adicionar aqui, por exemplo, que tem um Pathfinder aqui que eu posso adicionar ao jogo. Eu já tenho aqui, ó, esse daqui, o mapa do próprio módulo. E isso aqui eu posso criar, tipo, um fórunzinho para os jogadores ficarem conversando entre si ou trocar uma ideia com o mestre e tudo mais. Desse lado aqui, ó, eu posso convidar os jogadores por e-mail. Eu não recomendo muito não, dá para fazer de outra maneira que eu vou explicar depois, acho que provavelmente em outro vídeo. E aqui são os tokens que eu tenho disponíveis. Eu posso inserir mais tokens de sets que o Roll20 disponibiliza. Mas isso aqui, ó, vou explicar também de outra maneira que é mais interessante. E aqui, ó, eu posso, ah, isso aqui é interessante também. Aqui é o arquivo do chat. Eu posso procurar jogadores, né, para a minha mesa. E aqui, configurações. Aqui tem uma configuração do jogo, que aqui eu posso, ó, determinar que eu quero usar compendium. Que é muito interessante esses compendium, né, que são, tipo, arquivos, né, que eu posso inserir na minha mesa. Alguns eu tenho que comprar, outros já estão disponíveis. Aqui não estão disponíveis, outros eu tenho que comprar. Isso é interessante. Nem todos os jogos tem isso, certo? Só alguns. Vou salvar aqui. Aqui eu posso trocar o modelo de ficha de personagem. Ah, não quero usar esse modelo do Starfinder. Um modelo mais simples aqui, ó. Posso usar o mais simples. Ou então esse daqui. Vou deixar esse. E a gente salva. E voltamos para cá. Por exemplo, se eu quiser copiar esse jogo, né, para usar outros jogadores, dá para fazer. também tudo. Aí eu não teria o trabalho de remontar todo mapas, tokens e tudo mais, como eu vou explicar em próximos vídeos. E se eu não quiser mais jogar isso aqui, posso deletar o jogo também. Vamos só aqui clicar em iniciar jogo, que a gente já vai para as telas de jogo do Roll20. E é uma boa oportunidade para mostrar para vocês o aspecto do Roll20, né, do jogo. Eu não vou explicar nesse vídeo, porque senão fica longo demais, configurações internas, como fazer as coisas. Eu vou deixar para o próximo vídeo, que aí a gente vai começar a passo a passo explicar como é que você configura o Roll20. E monta suas mesas, monta tudo. Mas aqui, ó, o jeitinho que eu fiz, por exemplo, jogar essa missão do Starfinder, já dá para jogar. Embora que esses módulos que estão no Roll20, são todos em inglês, certo? Então, ele acaba não traduzindo os módulos, eles são em inglês, certo? Então, você tem que se virar em inglês. Embora que esse módulo aqui, a New Order, disponibilizou já em português. Então, você pode utilizar. Aqui, ó, ele dá uns tokens que estão disponíveis para essa aventura. Alguns tokens. E nessa partezinha aqui, temos os mapas, né? Aqui, ó. Legal. Já tudo montadinho, ó. Tudo montado, tudo bonitinho, ó. Você não vai ter dor de cabeça para fazer essa coisa. Batalha no espaço. Isso é uma grande vantagem. Ah, mas tem esses módulos aqui. E se eu quiser criar minhas coisas? Próximos vídeos a gente explica. Por exemplo, ó. Aqui, ó. Tem já explicações sobre a mesa. Sobre o jogo em si. As aventuras. Sobre aventura, né? As áreas que vão se passar a aventura. Isso aqui é para os jogadores. Informações. As fichas dos monstros e adversários. Fichas das naves. Tesouros. E alguns materiais adicionais. As artezinhas. Só para você mostrar, por exemplo, o jogador. A um NPC. Aqui. E algumas informações, ó. Por exemplo, para o jogador. Ah, imagina. Imagina bacana. Ah, imagina bacana. Ah, imagina bacana. Isso aqui não. Isso aqui já é mais ilustrações também mesmo. Só questão de arte mesmo. Mas aqui, ó. Informação para os jogadores. Tá tudo em inglês. Mas dá para você traduzir tranquilamente. Porque essa aventura aqui tem em português já. E informações para o mestre, né? Locais da sessão. Bem, esse aqui é o principal aspecto, né? Do Roll20. Que, por exemplo, tem outras informações do jogo, né? Vamos ver aqui só a ficha do Starfinder. Só para abrir aqui. Ó. Vou fazer qualquer só para mostrar a ficha. Tá carregando. Aí. Ó. A fichazinha do Starfinder. Toda em português já. Que bacana. E que dá para você aplicar nas coisas. Você já vai, ó. Dá para rolar. Acho que dá para rolar algumas coisas direto dessa ficha. Tem outras fichas. Acho que não. Isso aqui não está com a rolagem automática, não. Tem outras fichas que você pode fazer essa rolagem diretamente dela. Bem. Nesse vídeo, a gente fica por aqui. A gente só deu uma introdução. Um aspecto geral do Roll20. No próximo vídeo, a gente vai ensinar a como montar, né? A sua aventura. Começar a explicar as funções. Esses botõezinhos aqui. Laterais. Aqui de cima. E a gente vai começar a montar a sua aventura aqui no Roll20. Beleza? Então, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiverem gostado. Clica no joinha. E assina o nosso canal. Nos siga nas nossas redes sociais. Comenta aqui também. Dando o seu retorno. E perguntando. Tirando alguma dúvida sobre o que a gente mostrou nesse vídeo. Pedindo, né? Caso você tenha alguma sugestão para os próximos vídeos. Beleza? Valeu, pessoal. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.